Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 E vamos aí pra mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 No modo My Team em forma de tutorial Espero que vocês gostem dessa série E vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali Embora eu tô fazendo na íntegra galera Espero que vocês estejam gostando Realmente da série e dos outros vídeos aqui no canal Pra isso eu agradeço muito se você deixar o like Garantir sua inscrição, ativa o sininho Pra acompanhar os outros vídeos aí das séries E também confira as playlists aqui De tutoriais do canal Vamos lá galera Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka No canal Dicas F1 E vamos mais pra um vídeo De My Team Tutorial pra quem tá Iniciando no game e também pra quem é Expert, deixa eu escapar alguma coisinha Estamos aqui mostrando pra vocês a aclimatação da pista Que a gente já fez no vídeo anterior Gerenciamento do pneu Realmente estamos indo muito bem Vou pausar aqui só pra calar a boca do Jeff O Jeff vai ficar atrapalhando a gente Tá aí o parte de desempenho De gerenciamento de pneu E esse vai ser um vídeo mais longo galera Eu tô fazendo na íntegra Sem corte nenhum Eu só apenas corto um vídeo pro outro Mas continuo gravando Por isso que às vezes eu vou ter que me apresentar de novo Que é até meio estranho Mas vamos aqui mexendo no jogo E mostrando pra vocês Como que é legal essa parte do My Team Dia por imunamento Tem gente que não gosta de fazer depois Mais pra frente Quem faz no YouTube aí Víde no YouTube Não gosta de fazer esse gerenciamento aí no canal Porém seria legal se fizesse vídeo Pista, pista Mas tá um trabalho E por enquanto estamos aqui Fazendo aí a parte de gerenciamento de pneu Que estamos indo muito bem De combustível também Tivemos o gerenciamento TRS Que a gente fez antes do combustível Que ficou mais interessante Aqui você pode fazer também A estratégia de corrida Antes da classificação Talvez seja legal Pra você que não vai andar no limite E aí deixar pra andar no limite No limite de classificação Mas Mas a gente vai fazer os dois aqui nesse vídeo Vamos fazer esses dois Vídeos vai ficar um pouquinho maior Vamos fazer os dois Duas sessões dentro desse vídeo Dentro do T3 A gente tem 30 minutos pra fazer isso Por que que eu falo pra fazer o contrário às vezes? Porque aí a pista tá mais emborrachada Então aí a classificação Você consegue fazer uma volta mais rápida Porém vamos fazer o da classificação Sempre selecione o pneu ali Você pode selecionar antes de entrar No modo aprimoramento de qualificação De ritmo de classificação Porém É bom você já deixar selecionado Pra não vacilar Não pegar um stint usado A gente já tá com os dois Últimos stint Diminui o peso aqui galera No setup Quem quiser copiar o setup Em todos os vídeos Eu tô mostrando o mesmo setup Praticamente Mudando pouca coisa Jeff falando Jeff falando mais ainda Tá aí também a questão de cambagem Tui também Que eu deixei mexido no jogo ali Exatamente como eu deixei no time trial Tomada de tempo Diminui um pouquinho a pressão de pneus Pra ter mais aderência Já que eu vou fazer voltas curtas Aqui nesse gerenciamento do carro Não fazer 10, 20 voltas Isso aí é preferível você fazer no modo GP Modo treino Ou no próprio time trial Pra pegar o setup base da pista Aqui tá mostrando também o comportamento Tomar muito cuidado galera Pra não trocar o componente Seja no treino Ou no evento De qualificação e corrida Porque o evento de qualificação e corrida Você gasta muito mais Do que no treino Aqui não Aqui você vai gastar Um pouco menos Porém tomar cuidado Pra não trocar e não perder Um combustível com vida boa Tá aí Aqui fica observando Realmente como eu disse Dá pra mexer no instinct Mas fique atento Tá pra você não vacilar E entrar no modo ali E ativar Cuidado pra você não sair Pra pista Com o carro Pra gastar com o pneu Você tem 30 minutos Só pra fazer Já que eu coloquei corridas De 25% Aí o modo treino Fica curto E vamos aí De classificação Eu recomendo fazer o contrário Mas vamos fazer nessa ordem Vai que você entrou Na ordem do jogo ali Mas vamos aí Fazer nesta ordem aqui E aí Agora é a parte mais inteligente Do jogo Que é onde você anda No limite E a gente Você viu que as nossas voltas Eram sempre altas Mas é propositalmente Pra que você Possa trabalhar com os pneus Mais duros E ter Essa vantagem Essa vantagem De trabalhar com Aquele tempo delta Que a equipe gerencia Esse tempo delta Ele é complicado Se você Começa a andar muito rápido Andando com pneus macios Nos primeiros aprimoramentos Fazendo nessa ordem Você vai ir muito bem Colocando mistura rica Aqui galera Por que? Porque eu quero deixar O carro mais leve possível Ali cada Cada décimo ali Da parcial Ali Da decimal Ali Você Vai ter Vai ter Vai ter Diferença no seu peso Na hora de fazer A volta de qualificação Pausar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Eu estou usando ABS E a linha Nas curvas Linha de condução O resto Tudo desligado Mostrar pra vocês As minhas configurações Aqui pro F1 offline Que eu mudo um pouquinho Pro do online A calibragem Fibração no controle Aí eu deixo 320 na Austrália Porque fica melhor Pra dar Aqueles ataques Nas zebras E aqui Deixo pro mais importante Pra mim agora Que são os botões rápidos Ali pra Pra gerenciamento De combustível E o RS Que você vai usar Em outras situações Não vai usar na corrida Só um botão Só que você vai usar Mas aqui É importante pra você Gerenciar Antes de abrir E fechar a volta Numa qualificação Por isso que eu tenho Mais botões configurados Essa é a verdadeira explicação Câmera Quem quiser ver Aqui é a câmera Que eu estou usando Essa é a câmera TV Eu mudo Eu não uso sempre A mesma câmera Não uso Até pode mudar De um circuito pro outro Pra questão de visibilidade Tocada muda um pouquinho Se você estreitar O campo de visão Deslocamento de TV Também uso Pra fazer alguns vídeos Imitando a Fórmula 1 real E também Aqui eu já deixo Esse FOV Que logo logo Eu vou fazer Modo carreira de volante Aí dentro do cockpit E acho que é essa câmera Se vocês curtiram Deixa um like Porra, já que vai sair mesmo Vai ficar legal Pra gente ver Assistir a corrida Então pode ser Que eu use daquele jeito lá Vamos aí Agora Abrir Essa volta Estou ali Com a mistura rica Galera Pra ficar mais leve possível Depois eu levo o carro Devagarinho Pro pitch Com o mínimo de combustível Mesmo quase tendo pano seco Eu faço isso Às vezes até no online Faz muita diferença Cada vez que diminui o peso Olha como eu gastei pouco Pneu até agora Temperatura tudo ok Do carro Vou deixar pra aquecer agora Pra chegar perto dos 90 Deixa nessa reta Na outra reta ali Na Austrália também Mas ela é mais curta Descendo um pouco mais rápido ali As marchas também Pra maciar Pra você ter ali Já Se pré-aquecer mesmo Pra pista Não ter necessidade De você já vir correndo Embalada aí Com RS alto Não Porque você vai gastar pneu Ali na hora de fazer E às vezes o pneu Da classificação Quando você fizer mesmo Pra uma classificação Ele vai estar gasto Pra corrida Aqui não A gente está usando Esse extint Exatamente pra isso Vamos lá 90 graus Consegui uma boa temperatura No pneu ali Que sofre mais Com temperatura Vamos pra volta Deu uma erradinha ali Que por muito pouco Já não Dei de cara no muro Se errar Se não tinha problema Reiniciava a sessão E E vamos tentar de novo Nem que seja o flashback Lá em cima Na zebra Chegamos ao tempo verde Pelo menos estamos No tempo verde Deve um décimo Do que eles estão exigindo Pra nosso time Não sei se estão exigindo Isso também Pro Mick Schumacher Que é meu funcionário Eu falo bastante galera Falo na live Falo também na gameplay Aqui mesmo Offline Falo bastante mesmo Que eu estou jogando aqui Acertei ali Aquele S Que eu sempre anulo Volta Isso é importante A motivação Vamos pra cuir A volta aí Tá aí o ritmo De classificação No limite galera Volta rápida No RS Mistura rica E aí o objetivo calçado Era a meta Décimo nono Só que eu fiquei em primeiro Ali Mas aí porque Tá no começo Né galera No começo ali Acho que eu devo perder Algumas posições O Mick Schumacher Chegou ao vinte e quatro É isso O carro que tava atrás de mim É legal que ele sai Junto com a gente Né galera Sai junto com a gente Pra treinar Isso é muito legal Às vezes ele tá na pista Também O Mick Schumacher Que é o meu contratado Aí pra equipe Vamos desenvolver esse piloto Aí Manter a linhagem Aí de fama na família Agora galera Ó Econômico Dá pra usar o RS Dá Dá pra usar o RS Indiferente Pra ir mais rápido Pro pitch Mas também pode deixar No nenhum Pra não gastar pneu Nas curvas Já é preocupado Que eu não vou ter combustível Mas eu deixei Eu tenho que gastar O máximo que eu pude Ali na volta De apresentação Também Mas gastar Não andando rápido Né Porque a gente já economiza Você andando devagar Na volta De aquecimento De apresentação Do carro Antes de fazer A volta Vale Então ó Chegamos a 10% Do pneu Andando no ritmo De classificação Quer dizer É o que a gente Teria aí Né Teoricamente Pra uma corrida Já uns 10% De desgaste Tá um pouquinho maior Que no Fórmula Fórmula 1 2019 Mas vamos cuidar Aqui pra não gastar Tanto A gente chegar Acho que deve chegar A 11% Chegou a 11% Já O pneu esquerdo Talvez a gente mexa Na pressão Por pneu Pra ver se diminui O jogo não simula Muito bem não Galera Vamos falar a verdade Essa parte De pneus Ali é complicada É uma progressão Vamos dizer assim Diminuir aqui Olha como é que tá O desgaste Aí do motor 7% Ali Nos mais altos Depois Mais pra frente A gente fala Um detalhe Em cada item Desse técnico Que não vale Aprofundar muito Muitos até Inscritos do canal Falaram pra não se aprofundar Muito com a F1 real Pra que a gente Possa focar mais No aprendizado Aí ao jogo E eu nem tô fazendo Um showzinho aqui não Galera Não é um gameplayzinho De modo carreira Pra mostrar Pra vocês assistindo Correndo não Ficar só torcendo Favor ou contra Estou fazendo Exatamente como Tutorial E eu espero Que vocês me ajudem Deixando o like Se inscrevendo E compartilhando aí Pra quem tá começando O game E até pra muitos Pilotos expertos Que andam às vezes Muito bem online Porém Não manjam muito Dessa parte Que se oferece aí No My Team E no modo carreira Então chegamos aqui A nossa meta batida Pra ritmo de classificação Só que a gente vai fazer Nesse vídeo também Estratégia de corrida Nossa melhor volta E aí pra isso A gente vai pôr Um outro Estint de pneu Também Outro jogo de pneu Eu gosto de vir aqui Galera Pra gente ver aqui Parte de vida útil Mas dá pra você Selecionar Mas dá pra você selecionar Lá no modo E já Ali embaixo Marcar qual Estint que você vai usar O segundo jogo Mostrando aí Pra vocês Novamente O setup Eu até pensei Em fazer esse vídeo Cortado aqui Mas dá pra Dá pra fazer tudo junto Porque a classificação Foi tranquila Já tô aqui Deixa eu olhar aqui Dez minutos Ah dá pra fazer Junto agora Vamos fazer junto aqui Tô mexendo aqui Na parte de De pneus Câmbio Ou melhor De motor e câmbio Tá com gasto Gasto razoável E a gente vai ter Começar a ter os desgastes Quando realmente For lá fazer Classificação De corrida Aí a gente vai sentir Realmente o que é O desgaste do carro Bom Nesse vídeo Eu vou fazer junto O ritmo de corrida Tô vendo o painel Ali bonitinho Parece os créditos De Star Wars Ali em cima Um azul e amarelo Bom A gente vai fazer Agora esse ritmo de corrida Vamos fazer junto Aqui No mesmo Time Porque É uma coisa Que ainda você vai ter Que fazer mais Fora do jogo O ritmo de corrida Que você vai fazer Ali Algumas voltas Então Não sei se vale a pena Realmente você fazer Só dentro do modo Às vezes é melhor Você fazer Porque vai correr Colocar uma corrida De 25% É melhor você fazer Ele fora do jogo E depois fazer Esse objetivo Aqui Vamos lá E vou falar um pouquinho Conforme vou dando a volta De ritmo de corrida Também Esse vídeo é um pouco Mais longo Porque não agrega muito A gente falar um vídeo Separado Do ritmo de corrida Isso aí você vai ter Realmente Que fazer fora do jogo Porque você vai ter Três voltas Você não vai ter Ritmo de corrida Mas vai atingir O objetivo aqui Vamos lá Vamos para a pista Pneu novo Esperar o Quem passou ali Nem vi quem passou Não vai interferir Em nada Nosso tempo Ali de melhor volta Porque a gente vai Dar várias voltas seguidas Só para lembrar Peso de combustível Eu aumentei Na verdade Ele está mais alto Ele fica mais alto Para a gente dar Mais voltas Então a gente vai ficar Com o carro mais pesado Volta mais lenta Faz as curvas De forma suave No controle Você não tem Força feedback Mas você tem A vibração Então dá para Você sentir Quando está gastando Mais pneu Não está perdendo Gripe Está virando mais Que o normal volante O pedal australia É um GP Que gasta muito pneu GP de reaceleração Freios sempre Super Muito super Aquecidos E essa roda esquerda Maldita roda esquerda Que galera Eu mexi Em modo GP Testei Mas não tem jeito De baixar a temperatura Dessa roda esquerda Como o circuito É sentido horário O circuito É sentido horário Ele Ele faz Joga uma pressão Muito grande Nesse pneu dianteiro Esquerdo Tem que mexer Com a pressão Só para ele Talvez para mexer Eu fiz esses testes Mas ficou difícil Bom Vamos preparar Para abrir a volta Agora é ritmo de corrida Não vamos andar no limite E agora sim Vocês vão ver Por que eu tenho O gerenciamento Do RS E também Da mistura De combustível Vamos ver como A gente faz Nessa volta Esse gerenciamento Abriu volta Mistura rica RS No volta rápida Pode ser Pôr na ultrapassagem Reduziu Os dois Coloquei no padrão Marcha sempre curta Estiquei demais A cesta A parte difícil Aqui do estacionamento Rica Volta rápida Padrão Rico Volta rápida De novo Reaceleração Reduz Frenagem Sempre usando Olha galera Estou tentando Sempre usar Mistura RS Em parte De velocidade Chegou curva Diminui Aproveitar Essa reta Para lembrar No começo Do vídeo Eu mostrei Para vocês Que eu tenho Uns botões Configurados Para mudar Rápido Isso Eu não uso Em seta Eu não uso Na seta Do controle Frenei demais O carro Vamos aí Para concluir Uma volta Olha lá 1.2 Da meta Que era 1.26 Realmente não deu Para ver As informações Que aparecem Ali do lado Posso falar Futuramente Não deu tempo De mostrar O que eles Mostraram Para mim Depois da volta Ainda não acabou Né galera Tem que dar Mais volta Ainda Eles dão Cinco voltas Para validar Para validar Três Eu acho Você observa O meu gerenciamento Alguns circuitos Galera A gente usa Até a mistura Econômica Na frenagem Principalmente Se tiver na chuva A parte do estádio No México Eu já fazia isso Em 2019 Subi a mistura RS E veja Que eu não estou Gastando um ITRS Não Mas por que Eu não estou Gastando ele todo É para Exatamente Ver o quanto Que eu gasto Nos pontos Que deve ser usado Não Se eu ficar Deixando rico O tempo todo Ali Além da meta Da equipe Baixar Eu vou ter Que Eu vou ter Um desgaste Maior de pneu Também Então você vê Que eu estou Gerenciando O RS Muito bem Em ritmo De corrida Tudo bem Que no modo Volta rápida Mas na corrida No RS De volta De ultrapassagem Olha como consome Grande trabalho Por enquanto Estamos conseguindo Ótimos dados Mantenha a concentração Tem um objetivo Novo ali Para a gente fazer Vamos ver se dá Agora já estou Aproveitando um pouquinho O modo O modo De ultrapassagem Carro mais leve Pneus estão gastos Mas está um carro Mais leve Então já estou Gastando um pouquinho Testando o RS Sempre pensando Na meta Olha lá Já bati um segundo Ponto dois Aí Eu fiz isso aí No final Da outra volta Mas já posso Dosar um pouquinho Também né galera Já estou com um ponto quatro Ali Um ponto cinco Veja como eu gastei Mais RS Nessa volta Para poder ganhar Tempo E o tempo baixou Vamos aí Para concluir Mais uma volta Apertei o botão Aqui para Comando de voz 1.6 Galera Ritmo ideal Ele pede Para completar Mais voltas Mas eu vou Para o pitch Galera Não vou Recompletar São as voltas Não São três voltas Que é o suficiente Ali Mas Eu vou para o pitch Para o vídeo Aqui não ficar Muito longo Eu já juntei Com o ritmo De corrida De classificação Vou para o pitch Aqui Ainda tem combustível Sobrando Ali Mas eu vou para o pitch Mas eu vou para o pitch Agora Três voltas Já deu para ter Uma noção De como a gente Pode dosar Economizar um pouco Nos pneus Aqui do carro 19% Em três ritmos De volta Realmente A gente vai dar Umas seis voltas Na corrida E já vai começar A pensar Em trocar o pneu Na Austrália Anulou a volta Mas não tem problema Já Não pretendia fazer cinco Eu acho que com três voltas Você já atinge o objetivo Então não precisa Fazer as cinco Não É melhor treinar sozinho No modo GP Aí No modo Grand Prix Você vai aproveitar mais Aí dos seus pontos De frenagem Ritmo de corrida Do que nesse Nesse modo aqui Do My Team Ou do Carreira Que não é legal Vamos para o pitch agora Tivemos um resultado satisfatório Detalhe Eu estou com posição Segunda ainda Na classificação Eu sou Schumacher Vou ter que mudar o nome Vou pôr Pomica O sobrenome Mas eu sou Schumacher Olha a temperatura do pneu Como ficou legal Lá no começo Nos primeiros vídeos A gente estava chegando a 130 E sobre o câmbio Galera Falando aqui Ainda antes de encerrar esse vídeo Falando sobre o câmbio O câmbio Eu estou trocando a marcha mais curta Subindo a marcha antes Não esticando tanto a marcha Porque o motor do carro é fraco E aí eu vou acabar com o meu câmbio Porém ainda Uso demais o câmbio Na desaceleração Para economizar equipamento Estou fazendo os freios de motor Estou trocando a marcha aguda Então meu gasto Do câmbio Tem sido na desaceleração E isso funciona no game Olha aqui o desempenho De gráfico Que é interessante para olhar E aqui ó Os objetivos da equipe Que eu queria falar para vocês Sempre olhe isso primeiro Antes de começar Todos os gerenciamentos Porque Esse aqui vai afetar Muito ali Os objetivos da equipe Vai ter Vamos iniciar XP No jogo Pontuação Eles pedem aqui ó Consiga tempo mais rápido No setor 3 Sem cortar caminho Grave 3 voltas rápidas De maneira consistente Complete uma volta usando O mínimo de combustível Escandeie 5 curvas consecutivas No programa de treinamento Complete uma volta usando Os ajustes de carros diferentes Durante Ou seja Até o setup Você precisa mexer Um pouquinho Faz uma volta com o setup Mexe um pouquinho Faz uma volta com o outro E eu tenho minha dúvida Se isso é também É considerado Na mudança do setup Quando você mexe No peso do carro No combustível Eu acho que não Então é bom você fazer Só uma modificação No setup Dar uma volta Dentro do aprimoramento Já fiz todos aqueles objetivos Não vou precisar perder tempo Indo para a pista Para fazer outra coisa Ou seja Eu consegui fazer uns 3 treinos 2 aprimoramentos por vez E deu certo Acho que Fiquei até feliz De ter dentro Porque eu sempre fui ver Isso depois Do objetivo da equipe Vamos adiantar o tempo Aqui para encerrar Já Qualificação para ver Só estou achando Que eu estou com a IAR 85 Tá galera Falei no início Nos primeiros vídeos E estou achando Que está baixo Eu vou ter que realmente Subir o nível da IAR Na qualificação Vou subir para ver Se eu jogo Porque eu não gostei não Desculpem Não é modéstia Ou arrogância não Olha o mix O macro ficou lá Em 12º Quer dizer Eu estou muito à frente dele Eu vou tentar mudar Já que eu estou andando Com algumas assistências Está aí o Charles Leclerc na pista Eu vou tentar mudar Isso Porque eu consegui fazer a volta Muito rápido Eu fiquei entre A Mercedes Black Praticamente ganhou Da Mercedes Da Mercedes Prata ali Encerramos o tempo Olha eu ganhei o XP Para os objetivos da equipe Cheguei ao nível 8 Claro que isso aí Influencia também Em você treinar No tomar de tempo Vamos jogar online E está lá P3 galera Vamos ver onde está o Mickey Olha aqui Um 26 do tempo do Mickey Então eu vou ter que realmente Mexer Só o doido Do Giovinazzi Andando pneu branco Vou ter que mexer Bom galera Espero que tenham gostado Esse vídeo Eu vou agora pular Para uma outra sessão Então vou iniciar um novo vídeo Provavelmente vai ser das classificações Q1, Q2, Q3 Vamos ver se a gente chega no Q1 E aí vamos com mais dicas Também aqui no canal Grande abraço E até a próxima